Clóvis Alberto Figueiredo, de 52 anos, era travesti e gostava de ser chamado de Cló. Ele morava nesta casa que fica na Rua Brasileia, no bairro dos Torrões, zona oeste do Recife, há pelo menos cinco anos, desde que voltou da Espanha, onde morou por 12 anos. Na casa também funcionava um salão de beleza comandado por ele, que era cabeleireiro. Segundo a família, Cló recentemente dividiu a casa com um amigo, mas há quase dois meses eles brigaram e o cabeleireiro seguiu morando sozinho. Na noite da quarta-feira, vizinhos encontraram o travesti morto dentro de casa. As pessoas começaram a sentir falta, ele não abriu o estabelecimento, ele não atendeu mais os seus clientes. Um dos vizinhos, muito próximo a ele, sentiu a ausência e veio buscar informações. Como estava sentindo um cheiro muito forte, resolveu olhar por essa janela. Foi então que a visão que ele teve o assustou. Clóvis estava deitado na cama, imóvel, com facadas pelo corpo. De acordo com a perícia, pelo menos nove golpes de faca. É um crime de ódio, um crime que ele foi atingido com nove facadas, na região lateral do pescoço e tal. E a casa ficou fechada com um cadeado. Essa pessoa jogou a chave lá no cesto do lixo e fechou a casa para fora. De acordo com familiares, também recentemente, um ex-namorado da vítima tentou reatar o relacionamento, mas Clóvis não aceitou a reaproximação. A polícia vai investigar se eles estiveram juntos antes da morte do cabeleireiro. Para a polícia, o crime tem características passionais e pode ter sido cometido por alguém muito próximo. Crime passional de alguém próximo e com interesse, como é muitas vezes comum, em valores que essa pessoa tem, se aproxima, sabe. Ele, segundo a família, tinha uma conta bancária com um valor X nessa conta, um valor até considerável. E sempre mantinha algum valor aqui na casa dele e a documentação. Tanto é que o cartão de banco está desaparecido e nós vamos fazer a investigação. Pode, eventualmente, nesse circuito aí acontecer um latrocínio, ter sido um latrocínio. Alguém que entrou, que só teve um conhecimento rápido aqui da vida dele, da casa dele e praticou esse latrocínio. Mas nós estamos acreditando mais na possibilidade de alguém que conhecia um pouco mais dele.